E aí Gui Funko Santos, tá mostrão, hein? Deu um salve no baile falando que tava liberada a maconha agora Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca Que elas tão loucas pra senta pra tu, elas tão loucas pra senta pra mim Que elas tão loucas pra senta pra tu, elas tão loucas pra senta pra mim Que elas tão loucas pra senta pra tu, elas tão loucas pra senta pra mim Deu um salve no baile falando que tava liberada a maconha agora Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca É na boca que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca Que elas tão loucas pra senta pra tu, elas tão loucas pra senta pra mim Que elas tão loucas pra senta pra tu, elas tão loucas pra senta pra mim